Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que com vocês também esteja tudo bem. Na graça, na paz do Senhor. Começando aqui gente, mais um vídeo para o nosso canal. Hoje o dia está lindo por aqui, fresquinho, gostoso, vontade mesmo é de ficar dormindo. Mas temos muito o que fazer por aqui. Hoje eu quero ver se eu consigo trocar todas as roupas de cama, desde o meu quarto, do quarto do Isaac, da Sarah Jordana, todos. Para ver se a casa fica organizadinha, limpinha, para o final de semana, né gente? Gente, eu tenho uma novidade aqui para contar para vocês no vídeo de hoje. Na verdade eu tenho um presente lindo que eu recebi de uma inscrita muito querida aqui do canal. Então eu quero compartilhar com vocês, quero mostrar para vocês esse presente lindo. E se der tempo, no vídeo de hoje eu ainda quero compartilhar com vocês aí, estreando esse presente, tá? Gente, eu tenho uma mega novidade também. Só que ainda não posso passar nesse vídeo de hoje. Mas provavelmente no próximo vídeo eu já consigo mostrar, contar, né? Passar para vocês. Eu estou muito feliz, muito feliz. Eu espero que vocês fiquem muito felizes comigo também, tá? A mega novidade que eu vou passar para vocês aí, dando certo no próximo vídeo, vai mudar muita coisa na minha rotina, tá? Gente, outra coisa que eu queria falar com vocês, tem muitas de vocês elogiando aí, gente, o brilho do cabelo. Que o cabelo está mais vistoso. E, gente, é efeito aí da gominha Life Gummy Hair, tá? Gente, eu estou notando, sentindo essa diferença, tanto no meu cabelo quanto na minha pele. Eu estou muito satisfeita, sabe? Muito mesmo. Eu já mostrei ela aqui para vocês. Eu vou mostrar de novo. Então, estou falando com vocês aqui porque nos comentários eu tenho recebido aí perguntas. o que eu fiz com o cabelo, por que o cabelo está assim com esse brilho, o cabelo está mais definido. Então, assim, ele está mais saudável. E nada mais é do que o efeito aí da Life Gummy Hair, tá? Vou mostrar ela aqui para vocês novamente. Aqui, gente, está no modo selfie, tá? Mas é a gominha lá da Life, ó, cabelo e pele, tá? Mas também faz efeito aí para as nossas unhas. É o nosso ursinho delicioso. Eu estou amando, gente, amando mesmo demais. E a Life liberou cupom de desconto para vocês, tá? O link do site da Life vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E usando o nome Flavilene, vocês têm desconto, tá bom? Gente, para o meu cabelo, vocês já estão vendo a diferença, né? Para a minha pele, vocês estão vendo a diferença. Então, vale super a pena. E olha, gente, que eu não usei ainda nem 15 gominhas, nem metade, tá? Porque é 30, é para o mês todo o potinho desse. E eu ainda não usei nem metade de um potinho e já estou sentindo diferença. Vocês também já estão vendo a diferença daí. E comentando nos vídeos, tá? E deixando nos comentários. Convido você que ainda não é inscrito para se inscrever. E vamos lá cuidar da casa comigo. E daqui a pouquinho eu mostro para vocês o presente lindo que eu ganhei. Fica longe aqui Passeia longe aqui Nesse lugar Senhor Seja bem-vindo daqui Fica à vontade aqui Nesse lugar Bora lá Limpar aqui o nosso quartinho Trocar a roupa de cama Vou me ajoelhar Aos teus pés Eu quero tocar O teu coração Pela fé eu posso ver O teu olhar Preciso tanto de ti Senhor Visita-me Fica hoje aqui Passeia hoje aqui Nesse lugar Senhor Senhor Seja bem-vindo aqui Seja bem-vindo aqui Fique à vontade aqui Nesse lugar Nesse lugar Senhor Vou me ajoelhar Aos teus pés Eu quero tocar Eu quero tocar O teu coração Pela fé eu posso ver O teu olhar Preciso tanto de ti Senhor Visita-me Preciso tanto Do teu amor Preciso tanto Do teu cuidar Preciso tanto Eu quero tanto Te conhecer Acabei gente De aspirar Aqui Enchando meu quarto Agora eu vou Limpar Tá aqui a água Com o limpador perfumado Eu não vou tirar A saia da cama hoje Porque a coxa Que eu vou colocar No cobre-leito Ele é curto E aí Senão a cama Fica com as pernas peladas Né Aí na próxima vez Que eu trocar A roupa de cama Na próxima semana Aí eu já tiro A saia E coloco pra lavar Hoje eu vou Permanecer a saia Pra cama Não ficar Com as pernas peladas Senhor Preciso tanto Quero te ver Inspira-me, expira-me Até lá, 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 lá Eu posso te conhecer Se bem-vindo você I watch you as you drive Do you know I'm looking And I can't help but smile Do you know how much I love you You put my favorite song on I put my feet up And we just sing along And I can't help but feeling Just loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Can we stay here together? If I could stop the time Don't you know that I would Cause I'm just loving this moment Can we stay here forever? Forever 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 I watch you as you sleep You don't know I'm looking You don't know I'm looking With you everything's complete Do you know how much I love you? I put your favorite song on Just to wake you up When I dance around I can't help but smile I can't help but feeling I'm just loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Can we stay here together? If I could stop the time Don't you know that I would Cause I'm just loving this moment Cause I'm just loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Pronto. Prontinho, meu quartinho está limpinho, arrumadinho. Coloquei a outra metade do tapete aqui no meu quarto e essa roupa de cama que já tinha um tempinho que eu não usava. Esse aqui é aquele joguinho de peseira com capa de almofada e porta-travesseiro que a gente fez juntos. Acho ela uma graça, com a beiradinha aqui, né, de crochê. E está prontinho, gente, o quarto lindo, arrumado e cheiroso. Eu vou subir no Monte Oreb Pra falar com Deus Vou me esconder na nuvem de glória Eu quero me encher até transbordar Então vou adorar, a Deus vou exaltar Até quebrantar o meu coração Eu vou subir no Monte Oreb Pra falar com Deus Vou me esconder na nuvem de glória Eu quero me encher até transbordar Então vou adorar, a Deus vou exaltar Até quebrantar o meu coração Eirei me alegrar Também vou dançar na presença de Deus Eu vou extravasar Quarto Já está limpo Agora eu vou colocar a roupa de cama Já limpei as coisas E limpei o chão E agora eu já vou trocar a roupa Colocar a outra roupa de cama, né? Também vou dançar na presença de Deus Irei me alegrar Também vou dançar na presença de Deus Eu vou exaltar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu vou me esconder na nuvem de glória Eu quero me encher até transbordar Então vou adorar a Deus, vou exaltar Até quebrantar o meu coração Irem me alegrar, também vou dançar na presença de Deus Eu vou extravasar, irem me alegrar Também vou dançar na presença de Deus Eu vou extravasar, irem me alegrar Finalizado aqui o quarto do Isaac, limpinho Roupa de cama azul hoje Capete aqui, as coisinhas, gente, olha Tudo arrumadinho já, o quartinho dele tá limpinho e cheiroso Vou jogar aqui água de lençóis, peraí Prontinho, peguei ali Gente, eu gosto dessa aqui, tá? De bambu Aqui, ó, odorizante de tecidos, tá? Tem um cheirinho tão gostoso Eu amo Então, olha, não jogo muito porque é forte, tá? Eu acho forte, né? Eu jogo na roupa de cama No tapete E já está, gente, só o cheiro aqui Esse quarto Agora, gente, pós-almoço A Sarah já foi pra escola Agora eu vou ajeitar aqui o quarto dela Eu vou limpar, eu vou faxinar Pedir pra ela deixar, sabe? Pra eu fazer isso Então, agora eu vou limpar, faxinar Organizar tudo, hein? Um buraquinho agorinha Esse quarto vai tá plim Eu vou limpar, faxinar Eu vou limpar, faxinar Eu vou limpar, faxinar Eu vou limpar, faxinar E aí Eu vou limpar, faxinar 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Quartinho da Sarah Jordana finalizado também, gente. Hoje foi essa roupa de cama lilásinha aqui que eu fiz há muito tempo. Foi a primeira roupa de cama que eu fiz pra eles. Aí a do Isaac é igualzinha, né? Só é azul. E a dela lilás. Mas o quarto tá limpinho, cheiroso. Gente, o tempo fechou. Olha como que tá. Tá até escuro aqui dentro. Mas os quartos, enfim, estão faxinados. Gente, olha só pra esse tempo. Como que tá? Olha. Meu Jesus. Fechou, mas fechou mesmo, viu? Graças a Deus os quartos tá faxinadinho. Terminei, gente, de arrumar a casa, de faxinar os quartos. Tudo certinho. Tô aqui bem cansada porque peguei todos os quartos de jeito e ainda a rotina do dia, né? Tô lavando roupa. Não sei se tá dando pra vocês ouvirem. Minha máquina tá num barulhão, gente. Mas tá funcionando bem. Só tá com barulho alto. Aí parei aqui. Tá chovendo. Não sei se tá dando pra vocês ouvir também o barulho aí dos trofões. Tá chovendo. Parei, gente, aqui pra poder mostrar pra vocês o presente lindo que eu recebi. Tá aqui, ó. A caixinha do lado. Foi de uma inscrita muito querida que me chamou lá no Instagram. Me falou, né, que queria enviar um mimo aqui pra gente. Eu fiquei tão feliz, gente. Tão feliz. Porque ela me enviou, gente, essa belezinha aqui, ó. É um forno elétrico, tá? Um forno de nove litros. E como vocês sabem, eu estou precisando muito. Porque o meu forno a gás do fogão, ele dá tilt, né? E já aconteceu várias vezes de eu colocar o bolo pra assar e o forno eu desligar por três vezes. O bolo não crescer. Então, é um sonho pra mim, gente. Um sonho. Então, quem me enviou esse mimo lindo aqui, que me deixou super feliz, foi a Nana. Um beijão pra você, Nana. Que Deus te abençoe grandemente. Que ele prospere na sua vida. Pelo coração generoso. Em abençoar a minha casa, a minha família. Somente Deus, gente. Pra poder recompensar vocês por esse carinho tão lindo, tão generoso, né? Que Deus te abençoe, Nana. E transborde na sua vida. Tá naquilo que é necessário aí pra você. Que ele, ele retribua você. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, que Deus, olha o trovão, gente. Que Deus recompense na sua vida aí. E que todo aquele que semeia, colhe, né? Ele colhe em 30, 60 e a 100. Que você possa receber, Nana, 100 vezes mais na sua vida. Por esse presente aqui em casa. Estamos muito felizes. Gente, o Isaac tá aqui do meu lado. E eu tô doida. Mãe, abre. Mãe, abre. Eu vou abrir aqui agora junto com vocês. Mas, gente, muita alegria. Muita gratidão. Muito mesmo. Só Deus pra poder recompensar vocês. Então, a Nana mandou aqui, ó. Esse carinho físico aqui pra casa. Vou abrir aqui. Aqui. Juntinho com vocês. Ai, gente, que alegria. Que alegria. Vou levantar aqui pra poder puxar. Ai, gente, que coisinha mais linda. Gente do céu, que coisinha mais linda. Olha só. Que fofura. Gente do céu, é muito lindo. Muito lindo. Espero que eu vou pegar aqui. Que aqui no fundo tem a grade. O manual, né? De instruções. E aqui os termos de garantia. Deixa eu colocar aqui do lado. Gente do céu, vai que coisinha mais linda. Olha só pra isso, gente. Que bem lindo. Olha pra isso. Que coisinha mais linda. Deixa eu contar pra vocês. Aqui. Eu aço muito, né? Olha, tem aqui os adesirinhos. Eu aço muita coisa. Como eu disse pra vocês, eu moro longe, né? Das padarias. Então, não dá pra ficar comprando coisa de café da manhã. Tudo tem que ser feito aqui em casa mesmo. Gente, olha que coisinha mais linda. Ai, meu Deus do céu. Eu já vi desses forninhos em alguns apartamentos muito chiques, sabe? Nas bancadas. E eu achei muito lindo. Muito lindo. Então, é um sonho. Um sonho mesmo. Que a Senana realizou aqui em casa. Um sonho. Ele tem duas regulagens, tá? Pra colocar. Ai, meu Deus do céu. Mas é muito fofo. Eu já estou aqui, gente, ansiosa pra poder testar ele. Agora eu preciso redecorar o cantinho do café, né? Que eu vou colocar ele lá do lado, no cantinho do café ali em cima da bancada. Pra poder me auxiliar, gente. Eu vou usar demais. Olha que legal. Tem aqui a temperatura até. A temperatura dele é até 230 graus, né? Pra assar carnes. E o time de até 30 minutos. Mas não é a coisinha mais linda. Esse forno. Olha pra isso, gente. Minha querida, que Deus te abençoe. Muito, muito, muito. Transborde na sua vida. Eu só tenho a agradecer e pedir a Deus que abençoe, tá? E que transborde na sua vida. Inúmeras vezes. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Vou colocar ele aqui, gente. Bem aqui onde está essas xícaras. Porque eu tenho bem aqui uma tomada, tá? Então, eu vou deixar ele aqui e vou precisar redecorar aqui no meu cantinho do café, né? Porque ele vai ficar... Desproporcional, né? Que eu vou ocupar aqui onde eu coloquei as xícaras. Então, eu vou ter que redecorar aqui. Gente, mas vai ficar a coisa mais lindinha aqui. Olha só que coisa mais linda. É muito lindo, gente. Muito lindo. Eu estou aqui ansiosa pra usar e fazer aqui os meus assados do meu dia a dia. Pra atender aqui a nossa família. Com certeza, gente, eu vou usar demais. Vai ser imensamente útil aqui em casa. Muito, mas muito, mas muito útil mesmo. É algo assim que eu preciso, sabe? Pro meu dia a dia. Gente, eu estou apaixonada. Olha pra isso que coisinha mais linda. Então, eu vou tentar organizar aqui. Mas eu vou precisar redecorar aqui o cantinho do café, né? Mas agora eu vou só reorganizar aqui as coisas. Pra poder ficar mais compatível. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, gente. Meio que redecorei por aqui. Coloquei aqui algumas coisinhas aqui em cima. Que eu tenho que ficar à mão, sabe? Então, eu deixei aqui em cima. E aqui embaixo eu deixei assim. Numa bandejinha. Numa tábua de pinos, né? Deixei a garrafa de café. Ali o pote de achocolatado. Um arranjozinho. E a bombonier. Como vocês sabem, essa minha bombonier fica com medicamentos, tá? Coisas que eu preciso do dia a dia também. Aí fica ali, tá? Aqui ficou o porta-xícaras. E aqui essa belezinha do forno. Coisinha mais linda. Então, eu vou depois redecorar, né? Organizar aqui uma bandeja menorzinha. Pra eu poder colocar só as mesmas coisinhas que precisa, né? Agora foi o que eu consegui fazer. Gente, mas não ficou fofinho demais? Muito mesmo. Eu queria já usar ele aqui com vocês. Deixa eu abrir ele e mostrar pra vocês lá dentro. Que gracinha. Olha. Tem aqui, ó. Essa. A altura. E essa daqui, tá? Possui, olha, duas resistências. Uma em cima. E uma embaixo. E... Mas já tá tarde. Eu não vou conseguir usar ele nesse vídeo com vocês. Mas acredito que no próximo vídeo eu já consigo usar. E mostrar pra vocês a eficiência dele. Não é a coisinha mais linda do mundo, gente. Esse forninho. Lindo demais. Muito fofo. Muito fofo mesmo. Então, eu já vou aqui me despedir de vocês. Porque esse vídeo deve estar gigante, né? Porque eu falo demais. Gente, já vou aqui me despedir de vocês com muita alegria no coração. Muito mesmo. Muito, muito agradecida a Nana. Que Deus abençoe sua vida, Nana. E transborde na sua vida infinitamente mais. Que as bênçãos do Senhor derrame sobre sua casa. Sobre sua família. Somente Deus, minha linda. Pra recompensar você por esse carinho, viu? Só Deus mesmo. Porque é um carinho que vem de tão longe, gente. De tão longe. De outro lado da telinha. Vocês sentirem esse carinho assim tão grande com a minha casa. E abençoar a minha casa, gente. Não tenho palavras pra poder descrever esse sentimento que me gera aqui, sabe? Do outro lado. É uma gratidão, assim... Eu não tenho palavras pra agradecer. É uma gratidão muito grande mesmo. Eu gostaria de poder te dar um abraço. Pra poder te agradecer. Mas receba as minhas orações. Receba aí a minha intercessão e as minhas orações. Gente, eu já recebi tanto carinho de vocês aqui em forma física. Que preenche cada cantinho da minha casa que eu olho. Eu vejo um pouquinho do carinho de vocês de forma física. Aqui no cantinho do café os quadrinhos foram presentes. Garrafa de café foi presente. Aquele... Negocinho ali de escorrer prato, sabe? Escorredor também foi presente. Agora esse forninho tão lindo aqui também presente. Então, gente... No decorrer da casa, né? Em cada cantinho da casa tem presente de vocês. Inclusive a mobília da casa presente de vocês. Só Deus, gente... Pra abençoar vocês e retribuir o carinho de vocês aqui com a nossa casa. Que Deus abençoe e transborde na vida de vocês. Principalmente na sua, Nana. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito, 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 muito obrigada. Eu acredito que no próximo vídeo eu já consigo usar junto com vocês. E mostrar aí, né? Ele funcionando. E as coisas deliciosas que a gente vai fazer nele, tá? Muito, muito, muito obrigada vocês pela companhia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto